Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Vamos falar um pouco sobre o concurso público da Prefeitura de Diadema. Sobretudo, os resultados do concurso de professores de educação básica 1 que não aconteceram. Então, venho aqui atualizar, dizer a vocês que tem um novo cronograma. Esse concurso, gente, está virando uma novela já. Uma novela mexicana e a gente vai estar acompanhando. Pessoal, pô, é bom que tem vídeo para fazer. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente faz o vídeo assim. A partir do momento que tem alguma novidade, aí eu vou estar fazendo. Mas está o tempo todo lembrando que o concurso está uma bagunça, eu não vou fazer isso. Mas está, sim, bagunçado. Por quê? A previsão para o resultado da classificação preliminar e o gabarito oficial está previsto para o dia 26 de fevereiro. Na época, eu já adiantei e disse que o tempo era curto. Até falei, poxa, professor, professora, você não acha que analisar os recursos em dois dias é pouco tempo? Dois dias só? Enfim, comentei e deu no que deu. A Zambini não conseguiu entregar a tempo os resultados, nem o gabarito. Enfim, deve estar analisando os recursos ainda. E aí vieram com a desculpa que o resultado não saiu em detrimento de falha sistêmica. Essa desculpa da falha no sistema é bem antiga. A Vunesp já usou isso, Sesp, um monte de bancas organizadoras já usou esta questão de falha no sistema, o sistema está mais lento do que o normal, como muleta de desculpa há muito tempo atrás. E até hoje esta desculpa funciona, porque eles usam ainda até hoje. Bom, e meio a muita reclamação e falta de informação, o pessoal reclamou da Zambini, reclamou da prefeitura. Finalmente a prefeitura foi e lançou um cronograma. Olha só, está aí o edital 3, 2020, concurso número 40. Tinha uma mensagem logo acima explicando a situação de que teve um problema no sistema da Zambini, que estava mais lento do que o normal, tudo aquilo que eu já estou comentando no vídeo, eu não achei necessário colocar aqui a explicação da prefeitura. Então está aí, o resultado preliminar da prova objetiva, o gabarito oficial e o resultado dos recursos em face dos gabaritos preliminares vai sair dia 5, que é o que? Seja sexta-feira, 5 de março. O período para entrar com recurso quanto a esse resultado aí, da prova objetiva, é no dia 8 e dia 9 de março, segunda e terça-feira. Resultados dos recursos, classificação final e homologação dos cargos que não necessitam de prova e comprovação para a realização das provas práticas no dia 19 de março. Então, professor de educação básica 1, se dessa vez cumprirem com o cronograma, dia 19 de março tem a homologação do concurso já. Depois vem a aplicação das provas práticas no dia 28 de março, aí são outros cargos, aí divulgação dos resultados das provas práticas no 9 de abril, entre o período de recurso e classificação final e homologação dos outros cargos que tem segunda fase, que tem prova prática, no dia 23 de abril. Ainda assim, com essa retificação, esse novo cronograma, ainda assim acho o tempo curto. Não sei se a Zambini vai dar conta de entregar isso sexta-feira, não. O fato é que é mais uma semana de ansiedade para o pessoal aí, o pessoal do grupo às vezes fica ansioso, começa a mandar figurinhas, e o pessoal, administrador do grupo, fica muito bravo. Estou num grupo aí de PEB1, e eu não sou administrador, eu fico só lá observando. De vez em quando eu mando uma figurinha, mas só uma também. E o pessoal fica mandando figurinha lá, o pessoal fica bravo, não gosta não. Aqui não é, como é que eles falam, monta um grupo de figurinha, um grupo de troca de figurinha. Mas o pessoal tem que entender que isso é feito para descontrair. Acho que o momento é muito tenso, turbulento, é pandemia, é desemprego, é depressão. Muitas situações acontecendo atualmente. E o pessoal usa os grupos até de uma maneira de aliviar tudo aquilo que está sentindo. Enfim, acho que é preciso relevar muita coisa. As próximas provas podem demorar ainda muito a acontecer, e são os concursos de adema ainda. Mas aí, agente administrativo, por exemplo, agente de biblioteca, enfim, outros cargos administrativos, essas provas podem demorar muito a acontecer. Podem demorar muito, isso vai depender do avanço da pandemia, dos casos, como é que vai ficar aqui a região do ABC. E aí não dá para arriscar uma data aqui. Não dá para arriscar uma data, mas... A gente vai continuar sempre que possível, pelo menos eu, sempre que possível, vou tentar, de alguma forma aqui, trabalhar com vocês com o vídeo aula. Claro que, nesses dias, eu estou lançando outros vídeos, eu vou fazer uma prova lá em Farsa Paulista. Então, eu estou concentrado também nos meus estudos. De vez em quando eu vejo os vídeos, leio alguma coisa. Aí, eu meio que perdi um pouco o foco no concurso de adema, vamos dizer assim. Mas não que eu perdi o foco e esqueci totalmente. Não, não é bem isso. A partir do momento que eu tiver um tempinho, eu começo a fazer vídeo aula de novo, para o cargo de agente administrativo. Então, porém, a gente precisa compartilhar mais esses vídeos que eu faço aqui. Por exemplo, Português da Zambini. Fiz um vídeo de Português da Zambini. Pouquíssimos acessos. Então, assim, são vídeos. A vídeo aula, tanto de Português, como de Informática, outros que virão a Estatuto do Funcionário Público, de Arquivo, partes específicas do agente administrativo, são vídeo aulas que dão muito trabalho de fazer. Tem vídeo aula que eu fico duas horas editando. Por que tem que editar? Porque assim, para tornar menos maçante o vídeo, a vídeo aula, eu faço os cortes para deixar o vídeo mais fluido para você, para você assistir direto, vamos dizer assim. Imagina você assistir uma vídeo aula, eu dando umas pausas, parando para beber um pouco de água, porque não é assim. Você começa, por exemplo, vamos ler a Constituição, começa a ler, dá o desgaste natural da voz. tem que parar um pouco, beber água, dar a respirada e continuar a leitura. Aí são esses cortes que eu tenho que estar fazendo. Alguma palavra que eu li errado, não vou deixar errado. Pego, faço o corte e leio certo. É assim. Então, vídeo aula, dá muito trabalho de fazer e tem pouco retorno financeiro. Você que está, ah, mas dá dinheiro, pouco retorno financeiro. Quanto menos acesso, pior é o ganho aqui. Então, assim, quando eu voltar a fazer vídeo aula, eu peço que, de certa forma, você compartilhe aí com os amigos, coloque na sua playlist, assiste de vez em quando, para dar a força aqui para o canal. Mas, na melhor oportunidade, a gente volta a fazer vídeo aula assim, para o concurso de Diadema. O que você achou? Você acha que, dessa vez, a Zavine vai cumprir com o que está no cronograma? Ela vai entregar, no dia de sexta-feira, o resultado? Comenta aí. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí